A sustentabilidade não é um produto, não é uma moda, não é um projeto. Sustentabilidade, como diz Paul Polman, é a estrela polar que deverá nortear a atividade das empresas. A União Europeia definiu como objetivo ser Nilton Carbon em 2050, aquilo que é denominado o Pacto Ecológico Europeu, ou também conhecido como o European Green Deal. Esse objetivo foi definido no final de 2019 e início de 2020 e tem vindo a ser reforçado através de políticas, estratégias e instrumentos ao longo dos últimos anos. Entre eles, destacava o sistema de classificação das atividades e dos setores económicos, que é a taxonomia. A taxonomia europeia não é nada mais geralmente que a definição de um conjunto de critérios perfeitamente claros que as empresas, os setores, deverão atender para que as suas atividades sejam sustentáveis e que também possa contribuir para que o investimento privado, o investimento das empresas, seja feito naquilo que seja a resposta aos objetivos da União Europeia, enquadrantes dentro destes critérios da taxonomia europeia. Para além disso, há um conjunto de diretivas que foram recentemente publicadas a nível de reporting, ou seja, para reportar aquilo que as empresas estão a fazer de uma forma clara, precisa e transparente, promovendo essa transparência que é necessária em tudo aquilo que são as atividades económicas. E é sobre isso que iremos falar neste programa de taxonomia reporting, onde iremos aprofundar todo o conjunto de matérias, todo o conjunto de diretivas, todo o conjunto de frameworks que as empresas neste momento deverão seguir. É um programa que é destinado a diretores de primeira linha, diretores de sustentabilidade, analistas financeiros, diretores financeiros, uma vez que tudo isto, tudo o que está a acontecer é transversal, impacta transversalmente as organizações. E por isso, quem se dedica a todas estas áreas, tanto a nível de auditoria, auditorias internas, tanto a nível de direções financeiras, que deverão participar neste programa. E aí E aí E aí E aí Obrigado.